olá pessoal eu estou aqui tomou no meu café e tem um convidado super especial para o jb cast não deixe de assinar o meu canal não deixe de clicar aí no sininho de recomendar esse vídeo para outras pessoas enfim comentar colocar aí os seus pensamentos meu convidado hoje é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço Márcio Michele Olá Márcio Olá bispo que honra viu que honra para mim sempre te receber você é uma pessoa que tem desatado pessoas é um libertador de pessoas é incrível o testemunho que eu recebo de tanta gente em todo lugar desse país a gente me manda mensagem eu encontro gente lá em São Paulo onde eu viajo o pessoal me disse olha o Márcio é o meu mentor e ele me apresentou para você e é tão incrível tudo que está acontecendo na minha vida eu ouço isso quase todo dia se não todo dia Márcio Uau que bom hein e é interessante porque todas as vezes que eu estou no meu treinamento eu gosto de falar do mentor porque tem um conceito que eu apresento muito para as pessoas que é sobre a mesa do conselho a mesa do conselho tem 10 pessoas e uma dessas pessoas que senta na mesa do conselho aumentou e todo mundo precisa de um mentor e a minha honra de tê-lo como meu mentor que incrível é um grande privilégio ter você na nossa equipe do nosso time como amigo como companheiro como parte daquilo que nós estamos construindo Márcio fala um pouquinho de você você trabalhava no era servidor público e de repente você abriu mão de tudo aconteceu agora um juiz um jovem juiz chamado chame agir chame age acho que é assim que pronuncia eu sempre tô falando com ele também e ele abriu mão da carreira na magistratura para poder cumprir o seu propósito na mídia digital e e tem muita gente criticando ele por conta disso você fez esse mesmo caminho há dez anos atrás eu fiz em 2013 2013 na verdade eu passei no concurso em 2007 2010 deu três anos de serviço público aí eu pedi licença fiquei três anos de licença e depois 2013 eu pedi exoneração então na verdade desde 2010 que eu desvinculei do serviço público mas primeiro por licença você tinha uma carreira de sucesso no serviço público abriu mão e foi servir na área de desenvolvimento pessoal exatamente eu passei no primeiro concurso que fiz eu não fazia concurso eu trabalhava numa empresa top 10 de faturamento do Brasil trabalhava na área de na área financeira e fiz o concurso passei tomei posse estava lá três anos e era interessante que a sensação que eu tinha e aí não é nenhum problema com relação ao serviço público né porque eu não era a pessoa certa para estar lá existem pessoas certas para ficar lá dava 20 mas não dava 18 sabe aquela coisa de que parece que o dia não passa e não termina e aquela sensação de peso e aí eu falei não vou pedir licença pedir licença do serviço público e comecei a experimentar outras coisas descobrir o mundo do desenvolvimento pessoal e aí quando deu três anos de licença eu tinha que tomar uma decisão se eu ia voltar ou não e eu decidi realmente pedir exoneração gente é incrível as imersões que o março faz porque é muitas histórias e muita gente contando o que que acontece nesses três dias que ele tem no método evo é eu sinceramente ouço tantas histórias de gente que foi transformada impactada por essa imersão que o março faz que eu quero super indicar para você a primeira oportunidade o março está viajando o Brasil todo então não é difícil para você e não custa para você também sair de onde você estiver na cidade onde você está também para fazer essa jornada esse mergulho essa imersão de transformação Márcio qual é a mensagem da sua vida bispo a palavra que resume a mensagem da minha vida é ressignificar é e assim é muito forte porque não só ressignificar a minha vida minha história mas levar pessoas para o ressignificar é eu fiz um evento recente no rio de janeiro hoje aqui eu tenho mais ou menos umas quatro semanas que eu fiz esse evento e é interessante que são três dias que eu fico em pé no evento falando três dias direto na segunda-feira eu estou extremamente cansado quando chegou na quarta-feira parecia que já tinha muito tempo que eu tinha feito você já estava com muita saudade com muita vontade de voltar a fazer a gente faz normalmente um por mês para não cansar muito mas quando chega dois três dias depois parece que já fiz há muito tempo eu preciso voltar a fazer logo então assim o ressignificar é a palavra que resume a mensagem eu quero entender um pouquinho mais sobre o ressignificar eu e todos que nos assistem mas é incrível quando você está na sua zona de convergência parece que você está nadando como um peixe voando como águia correndo na savana como um leão é porque nós fomos feitos assim então quando você está nesse ambiente você super ativado você estava trabalhando você era um servidor público de sucesso de uma posição é razoavelmente boa e de repente você diz aqui não é o lugar onde eu me inspiro não é a minha convergência convergência para nós é se resume em duas frases é isso que eu sou é isso que eu nasci para fazer como alguém disse os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu porque e de repente o março fez uma transição do serviço público para uma carreira nenhum na área de desenvolvimento pessoal e tem sido incrível mas explica para nós o que que é a ressignificação é contar a sua história outra vez uma outra forma dá para nós um pouquinho mais de detalhes para as pessoas entenderem o ressignificar ele é uma metodologia que existe em várias linhas de estudo então tem várias formas de você fazer isso eu desenvolvi uma dentro do método que eu criei que é o método evo muitas pessoas acham que evo o nome do meu método é uma sigla e na verdade não é é uma palavra e quando eu escolhi essa palavra evo método evo é uma palavra que está em todas as línguas do mundo com o mesmo significado claro que com algumas escritas diferentes né você vai para o grego escreve de um jeito vai para o japonês escreve de outro mas evo tem em todas as línguas do mundo e significa eterno desprovido de fim perpétuo e é isso que a gente quer mostrar para as pessoas o ressignificar do passado das pessoas traz para elas a essência de deus que há dentro delas ou seja ela não perdeu a essência divina mas o mal que aconteceu no passado pode esconder isso dela então quando ela ressignifica ela cala a voz que a gente chama de a voz do acusador nós temos duas vozes né a voz do acusador e a voz do impostor e ao ressignificar a pessoa cala a voz do acusador quando ela cala a voz do acusador ela descobre realmente quem ela é incrível seria o mesmo que o Vlacav Ravel disse sobre esperança como uma curva é como se existisse um caminho ali você fizesse uma curva como no idioma antigo que fala da esperança como você entender que as coisas vão ter um sentido vão ter um significado já que tudo parece muito tumultuado enquanto você vive mas chega um ponto na sua história que você consegue dar significado e sentido as coisas que lhe aconteceram então ressignificar é uma mensagem sobre esperança sim sim o senhor falou de significado o nosso cérebro ele trabalha para dar significado para tudo que a gente faz o senhor já leu né o senhor já viu também Elisa Feldman ela fala no livro dela como são feitas suas emoções ela diz que todas as vezes que nós estamos com uma escolha no presente um desafio um ponto de decisão nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que a gente está vivendo um significado então quando eu vivo da dor que eu carrego que eu tive no passado das experiências que vivi ou das observações que fiz o significado que eu dou para a minha vida tem fundamento na dor que eu carrego quando eu calo a voz do acusador eu começo a dar significado com base na visão do meu criador como ele me vê e eu começo a me enxergar como o meu criador me vê então nós não vemos as coisas como elas são vemos como somos exatamente então o nosso ambiente interno interpreta a realidade à nossa volta nossa experiência educacional nossas experiências traumáticas nossa história as memórias que nós cultivamos definem as reações que nós temos no dia a dia exatamente quando eu posto alguma coisa na internet alguém vai lá e comenta aquele comentário tem relação mais com a própria pessoa do que com o seu post ele está falando muito mais sobre ele está falando muito dele as acusações que a gente ouve eu recebo muitas mensagens de casais meu marido me xinga meu marido me humilha minha esposa me ofende mas essa ofensa diz mais sobre quem está ofendendo do que quem está sendo ofendido é a percepção que eu tenho de você com base na minha história e é incrível porque nós temos um outro elemento aí da alma que é a imaginação se nós estamos falando de memória é aquilo que nós guardamos o registro que temos e temos a capacidade também de transcender além dos limites daquilo que nos é imposto pelo cartesiano o universo físico tangível e palpável que é o poder da imaginação Jesus fala sobre dizer aos montes que se ergam e lancem ou mais está dizendo use a sua imaginação foi o grande cientista Albert Einstein que falou que o cérebro quando se expande ele nunca mais pode voltar ao seu estado anterior e nós temos hoje o princípio neurocientífico da neuroplasticidade o seu cérebro ele se expande ou ele se atrofia à medida que os seus pensamentos vão fazendo vão esculpindo o seu cérebro seus pensamentos esculpem a sua neuroplasticidade a forma do seu cérebro tem muito a ver com o que se passa na sua mente as sinapses, os caminhos neurais essas ideias que vão formulando quem você é e não se consegue diferir distinguir o que é imaginário e o que é verdadeiro factual e nesse ponto você vai criar mundos através da sua imaginação que pode ser em seu favor e contra você fala um pouquinho pra nós esse é um tema muito recorrente nas suas mensagens é interessante a gente não consegue realizar um sonho que a gente não foi capaz de imaginar não significa que eu vou realizar tudo que eu imagino mas eu não vou realizar aquilo que eu não imaginei a gente tem comprovação científica sobre isso e principalmente bíblica Abraão um senhor de idade Deus diz que ele vai ter filhos imagina a situação mulher que não pode ter filho e ele já é um senhor e aí Deus tira ele da casa onde ele está pede pra ele visualizar as estrelas do céu ou seja faz com ele um processo de visualização Abraão imagina Abraão começa a acreditar qual foi o problema? é que Sara não estava naquele lugar Sara não imaginou como ele imaginou então quando ele compartilha com Sara Sara traz pra ele o que? uma alternativa que não era prevista uma alternativa fora dos planos de Deus porque Sara estava querendo ajudar em um sonho, em um projeto que ela não tinha visualizado como Abraão e aí a gente sabe de toda a história então o poder da imaginação isso dá um problema enorme o que Sara faz até hoje né a sugestão que ela promove que é uma tentativa de cumprir a promessa pela força da carne Abraão sai da tua terra, da tua parentela ele pediu pra Abraão sair da tenda do lugar, da limitação, da visão às vezes nós estamos presos em tendas é como Jesus tirou o cego, o mudo, a parte a Bíblia fala a parte e parou curá-lo porque naquela região, naquela geografia a visão dele estava muito impedida então Deus deu uma imagem pra Abraão? deu, deu e ele visualizou ele imaginou na sua mente ele estava pronto pra realizar ele compartilhou com a Sara que não imaginou como ele ela trouxe pra ele um plano fora dos padrões e aí aconteceu tudo o que aconteceu um filho feito com uma outra pessoa né que já era outra nação e aquela história toda que hoje já tem um conflito mundial né agora é interessante bispo que até a década de 90 do século passado e a década de 90 do século passado foi intitulada como a década do cérebro porque foi o momento da nossa existência que mais se descobriu sobre como funciona a mente não significa que descobriu tudo mas de tudo que se descobriu descobriu muito naquele período até a década de 90 do século passado da polícia americana nos processos de investigação eles usavam um procedimento de hipnose chamado regressão pra acessar a memória inconsciente das vítimas que não lembravam do que tinha acontecido pra relatar quem era o possível agressor e colocavam aquilo até no inquérito e muitas vezes acabavam punindo a pessoa que vinha na memória daquela pessoa que estava no processo de regressão na década de 90 descobriram que esse processo resgata memórias que podem ser reais ou fantasia significa que a nossa imaginação ela não tem a nossa mente não tem a capacidade de discernir entre verdade e mentira a não ser que conheça a verdade de realidade e fantasia a não ser que conheça a realidade então a nossa imaginação ela pode ser verdadeira ou pode ser uma mera fantasia nós não temos estrutura cognitiva pra discernir entre verdade e mentira a não ser que a gente conheça a verdade aí tem muita gente que diz assim tá mas como é que Deus me deu um recurso tão poderoso que é o meu cérebro e que é incapaz de discernir entre verdade e mentira muito simples o plano de Deus foi colocar Adão e Eva em um ambiente onde não existia mentira se não existe mentira no Éden pra que Deus vai me dar um recurso que não contempla o plano dele então nós não temos a capacidade de discernir entre verdade e mentira realidade e fantasia a não ser que a gente conheça a verdade a não ser que a gente conheça a realidade e a verdade ou a realidade nos libertará a palavra ali em João capítulo 8 32 é realidade é incrível como Deus é perfeito porque se eu imaginar ali por exemplo que tem um tigre na porta querendo me devorar eu vou ativar o meu sistema de proteção o meu sistema reptiliano perfeito primitivo mais primitivo de correr ou enfrentar a ameaça e o perigo e tem gente que vive em constante ameaça em constante perigo porque está imaginando um milhão de possibilidades negativas perfeito e nessa situação bispo nesse processo de sobrevivência o cérebro produz dois neurotransmissores adrenalina e noradrenalina aí a noradrenalina também chamada de norepinefrina ela que nos prepara a musculatura batimento cardíaco para lutar ou fugir só que as duas juntas noradrenalina e adrenalina vão diminuir o funcionamento do córtex pré-frontal que é a parte do cérebro responsável em me dar habilidades para pensar você desracionaliza eu deixo de pensar e vou agir por instinto então quando eu imagino uma situação de sobrevivência uma situação de perigo ela não é real mas é a minha única o meu único estímulo o cérebro acredita como real eu vou reagir de forma instintiva e não vou pensar vou para uma reunião de trabalho não consigo falar tudo que gostaria de ter falado saio da reunião a situação se desfaz na minha mente eu digo poxa por que eu não falei isso eu me preparei para isso mas por que eu não falei porque você produziu dois neurotransmissores porque você visualizou uma situação de sobrevivência entrou no modo reptiliano exatamente essa conversa aqui vai longe gente quando eu penso no Daniel Goleman falando sobre foco que foi o último livro que eu li dele ele vai falar que o foco é como um músculo se você se mantém focado todo o tempo focado aquele músculo vai enfraquecer eu não posso manter os meus músculos ou um arco flexionado todo o tempo ele vai perder a sua força e tem muita gente perdendo o foco porque está em estado constante de alerta e parece que a mídia os meios de comunicação sempre estão provocando a sociedade a ficar em alerta o tempo todo essa é a arte de capturar atenção com notícias dramáticas com o sensacionalismo e eu sugiro a você que realmente desliga a televisão e comece a estudar os livros e o material do Márcio Michele vai ser incrível para você Márcio me fala um pouquinho aqui sobre o seu livro o último livro que você acabou de lançar é o livro passado resolvido futuro decidido na verdade esse livro é o resumo de todo o meu método então quem passa pelo meu treinamento acaba recebendo todo aquele conteúdo quem não pode passar pelo treinamento presencial pode ler o livro e chegar no último capítulo que é o ressignificador ressignificar ressignificar o passado e decidir o futuro passado resolvido futuro decidido incrível então vai aparecer o link aí do livro do Márcio Michele onde você possa adquirir onde você pode adquirir Márcio fala um pouquinho da sua família Ana, as crianças sou casado com a Ana Paula há 22 anos Davi de 16 anos Sofia de 11 e recentemente bispo aconteceu uma coisa tão interessante eu tenho um rito não sei se eu posso compartilhar isso com relação a Sofia eu tenho um rito de passagem um rito não é rito de passagem um rito que eu faço com a Sofia em casa todas as noites eu coloco ela para dormir e todas as noites eu oro com ela e todas as noites a oração termina sempre do mesmo jeito eu gosto de repetir porque ela repete junto comigo então no futuro quando eu não estiver com ela ela vai lembrar de que ela esteve comigo pela própria repetição daquela frase eu digo para ela assim filha que você cresça em estatura sabedoria e graça diante de Deus e dos homens e que tudo que você colocar as mãos prosperará a primeira vez que eu fiz isso ela terminei de orar estou saindo do quarto ela me chama estende a mão e bota na minha cabeça eu perguntei o que foi ela falou assim agora você está pronto para prosperar e hoje todas as vezes que eu oro com ela ela sempre eu sempre termino a oração assim ela sempre coloca a mão em mim e diz você está pronto para prosperar e é legal porque é a história que ela está ouvindo se o meu cérebro não discerne entre verdade e mentira a história que eu ouço é verdadeira e isso que eu estou falando para ela é bíblico então ela está acreditando na verdade sobre ela então no futuro tudo que ela colocar a mão ela vai acreditar que a possibilidade que ela tenha de que? de prosperar e geralmente isso faz a gente crescer com uma mente de abundância ou com uma mente de escassez é aquilo que a gente ouviu uma pessoa que tem uma mente de escassez é uma pessoa que ouviu a história de escassez uma pessoa que tem a mente de abundância ela ouviu a história de abundância uma criança nasce mais próxima da essência divina do que da essência humana uma criança nasce acreditando em tudo assiste um filme acho que pode ser o herói vê uma árvore acho que pode subir vê um programa de televisão acho que pode ser astronauta se você perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer a lista é enorme e todo dia muda por quê? porque ela não sabe o que quer? não porque tudo é possível aquele que crê e na medida que a criança vai crescendo ela vai ouvindo tantos não não, não e não que a lista de sonhos que ela acredita que pode realizar vai o que? diminuindo por isso que tem uma passagem que eu gosto muito eu uso nos meus treinamentos de educação de filhos que Jesus estava ministrando e tinham crianças para o lado de fora os discípulos falam Jesus tem um monte de criança e eles querem entrar que coisa louca trazer as crianças aí Jesus diz vinde a mim as crianças porque é delas o reino dos céus o vinde a mim as crianças é vinde a mim aqueles que tem a mente como a mente de uma criança então tanto que a gente não pode deixar de ser criança e o problema é que a maioria de nós a gente deixou de ser criança quando a gente ainda era criança que incrível tornai-vos como crianças Márcio fala um pouquinho para nós sobre a sua fé em Jesus Cristo sem Jesus a conta não fecha? não fecha não fecha não tem como fechar de jeito nenhum e ainda termina no negativo negativo absurdo eu sou cristão negativo infernal 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 exatamente o buraco é muito fundo sem Jesus muito muito fundo é o inferno tem subsolo ou seja pode ficar pior mas o céu tem cobertura então pode ficar melhor também é isso aí incrível isso eu sou cristão desde quando eu nasci meu pai foi cristão desde quando nasceu minha mãe se converteu depois conheceu meu pai mas eu cresci num mundo cristão cheio de religiosidade ou seja uma coisa assim que parecia muito difícil acessar a Deus e aí com 20 anos eu vim para Brasília ainda com a mente muito quadradinha e há 16 anos eu estou na comunidade das nações e só sabe disso só sabe de toda a história o tanto que foi difícil para mim desconstruir essa mente quadradinha para ter uma mente entender que Deus ele é extremamente acessível e que as coisas não são tão quadradas como a gente pensa que é uma meta mente uma meta razão exatamente isso que significa metanoia uma meta um além acima sobre razão ou mente é ter uma capacidade de ir além do que se mostra a superfície de transcender a realidade ou dobrar as circunstâncias as conjunturas as contingências a sua volta você não precisa viver por vista diz o apóstolo Paulo viver por emoções ou por sentimentos subjetivos você pode viver pela fé combater o bom combate da fé é enxergar a promessa a despeito de tudo a sua volta o que Deus diz sobre você vai prevalecer sobre a sua condição nós começamos falando de Abraão e Abraão se fortaleceu dando glória a Deus e aquilo que lhe era impossível por seu corpo amortecido e o corpo de sua esposa se tornou a realidade de um filho então você pode gerar seus filhos você pode criar oportunidades você pode entrar por portas você pode vencer porque essa é a nossa vitória que vence o mundo a nossa fé porque nós não somos daqueles que se retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma diz o autor a Hebreus e tantos textos que falam sobre o viver pela fé não viver condicionado as circunstâncias mas acreditar que existe um horizonte à frente uma curva lá na frente e quando você olhar para trás daqui a pouquinho você vai dizer vai fazer sentido você pode realmente ressignificar tudo na sua vida Márcio vai valer a pena sempre bispo você falou sobre se eu me permitir a minha vida cristã eu era com a mente quadradinha eu era especialista em entender sobre as promessas depois que eu mudei a minha mente eu me tornei especialista em ter clareza sobre os princípios e hoje eu tenho convicção de que eu preciso ter muito mais clareza sobre os princípios que eu preciso conhecer e viver do que sobre as promessas que Deus vai liberar sabe por quê? porque eu tenho para mim e creio que isso é uma verdade que promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer princípio é uma ação natural que vai me dar legitimidade para ativar a promessa então eu não preciso entender a promessa eu preciso entender o princípio então olha nós queremos liberar sobre você aí onde você está uma vida de milagres quando você entra nesse modo seu cérebro se acomoda a ideia de que os milagres são naturais eles vão ocorrer de maneira porque tem que ocorrer porque eles é um estilo de vida viver sobrenaturalmente eu estou aqui tendo uma super conversa com o Márcio Michele criador do método Evo que tem aí discipulado treinado equipado milhares de pessoas ao redor do Brasil e no mundo e eu queria hoje perguntar para você Márcio qual é a sua perspectiva sobre o futuro vamos falar um pouquinho sobre o Brasil Bispo eu acredito no melhor eu acredito que cada dia que a gente passa a gente pode melhorar mas eu também ao mesmo tempo penso no que eu posso fazer quando a gente se preocupa muito com aquilo que está longe distante das minhas ações do meu controle eu vou acabar me machucando emocionalmente então o que que eu posso fazer então hoje dentro dos meus treinamentos eu acabo discipulando as pessoas mostrando para as pessoas sobre política é importante que elas entendam porque eu me lembro que muitas vezes lá no meu passado eu votei sem entender princípios de esquerda direita o que estava por trás e eu percebo que as pessoas às vezes fazem isso por ignorância sem saber nós estamos falando de uma agenda né Márcio porque o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos por conta do vazamento da nota da Suprema Corte acerca do Wade vs. Roe que é a liberação do aborto a partir de 1973 nos Estados Unidos e que agora a Suprema Corte vai revogar possivelmente e milhares de pessoas foram para as ruas principalmente nos Estados democratas batendo na polícia queimando coisas os antifas protestando contra a possibilidade agora das crianças nascerem e serem assassinadas pelos seus próprios pais meu Deus que mundo é esse então ontem eu vi a presidente do congresso revoltada extremamente irada e nervosa na frente das câmaras eu disse gente esse pessoal está lutando pela vida estão lutando por alguém estão lutando pelo direito de que aqueles que são inocentes não tenham direito e é terrível isso porque nós temos uma participação direta nisso se Suprema Corte dos Estados Unidos ou STF no Brasil quem escolhe é o presidente mas quem escolhe o presidente sou eu é o povo então quando eu defino em quem vou voltar e o que posso fazer para trazer mais pessoas para aquilo que eu penso eu estou contribuindo para o meu futuro então se o Brasil pode melhorar isso depende de mim mas não depende de mim somente votando depende de mim também explicando para as pessoas próximas tudo que a gente conhece sobre política tudo que a gente conhece sobre a ideologia que está por trás de tudo isso é uma agenda gente é uma agenda mundial e você tem que realmente questionar os valores do seu candidato agora você vai ter oportunidade para voltar para deputado para senador e você tem que pensar muito bem qual é o sistema de crenças que essa pessoa carrega e às vezes bispo é tão assim sutil tão sutil quer ver se a gente falar nesse período de pandemia tinha muito de a vacina chegou então vamos vacinar e hashtag viva a ciência parece tão sutil tão bonitinho tão sem interferir em nada mas viva a ciência era um slogan da época do iluminismo onde o humanismo reinava viva o homem seus feitos esqueça quem Deus então todas as vezes que alguém grita viva a ciência cadê Deus viva o SUS eu gosto de falar viva G SUS eu tenho como mostrar que viva a ciência porque Deus capacitou os homens para usar a ciência então às vezes a gente está ali naquele meio e não está percebendo que tem uma ideologia e aí se a gente olhar qual foi o lado direito ou esquerda que mais gritava viva a ciência então é só observar isso em qualquer lugar do mundo é porque a ciência se tornou um substituto que não é ciência é cientifismo não esqueço da história do século final do século XIX onde um jovem muito esperto muito alto intitulado inteligente encontrou um velho lendo uma bíblia dentro de um trem e ao verificar que a pessoa à sua frente tinha uma bíblia começou a questioná-lo e dizer como você pode acreditar num livro desse de crendices você não sabe que ele está ultrapassado a ciência moderna já mostrou o quanto que esse livro é obsoleto e não precisamos dele então aquele senhor chegou na sua estação e deu um cartão para aquele jovem e disse olha eu queria saber mais sobre o que você tem para me explicar quando puder gostaria de te ouvir e no cartão estava escrito Luiz Pasteur que era o professor o incrível cientista o pai da microbiologia e aquele homem é famoso por uma frase pouca ciência te afasta de Deus muita ciência te aproxima de Deus a verdadeira ciência não faz frente a Jesus ao evangelho a bíblia sagrada ao Deus criador a verdadeira ciência confirma tudo aquilo que está realmente escrito a bíblia não é um livro sobre ciência mas quando fala sobre ciência ela é extremamente exata mas vamos fazer um bate bola aqui você já visitou comigo algumas cidades incrivelmente lindas existe algum lugar que te chama muita atenção me fale uma cidade bispo eu assim marcou muito para mim quando eu estive em Jerusalém e foi tão de Deus porque a primeira vez que eu estive em Jerusalém eu cheguei no dia do meu aniversário e eu só fui entender que foi no dia do aniversário quando a gente estava entrando na cidade uma coisa tão assim compra passagem entra no pacote para Israel junto com o senhor e tal estou no ônibus eu falo peraí hoje é meu aniversário então Jerusalém para mim marcou muito porque uma vida inteira nasci num lar cristão lendo a bíblia aprendendo e aí chego naquele lugar para mim foi impactante é uma viagem que eu gostaria de fazer todo ano eu tenho viajado para Israel já tem aí cerca de 15 anos e eu vou esse ano agora esse mês agora e o ano que vem você pode ir comigo esse ano não dá mas é incrivelmente revelador se você soubesse o impacto que você tem a imersão cultural que você faz como você começa a caminhar nas páginas das escrituras vendo o texto na sua geografia ao redor você está olhando o que está escrito é um impacto extraordinário e quando você vai com o espírito certo não para simplesmente tirar fotografia o pessoal fica tirando foto lá em vez de viver a experiência não é que você não tem que tirar foto mas às vezes as pessoas ficam ali comprando comprando as bujingangas que estão sendo vendidas ali é muito comércio porque é uma cidade que vive também do turismo não tanto do turismo mas tem muita gente que vende as coisas nas ruas e quando você vai ali realmente mergulhar em Deus sua vida é realmente impactada as três vezes que eu fui com o senhor eu recebi uma palavra sobre o meu futuro e aconteceu que incrível isso é importante estar com a mente e o coração aberto para receber senão não recebe os judeus de todo mundo tinham uma frase que eles diziam o ano que vem em Jerusalém então estou dizendo para você ano que vem em Jerusalém comigo um livro Márcio bispo a bíblia um amigo Jesus um hobby dormir eu gosto demais de dormir eu gosto de dormir eu acho que dormir sei lá a minha mente acontece tanta coisa e eu acordo muito durante o sono e anoto tudo muitas coisas que eu ensino hoje eu tive durante sonhos interessante dormindo eu tenho um amigo um profeta que é o Chris Volaton vai estar com a gente em julho ele quando vai dormir ele diz eu vou ali trabalhar porque profetas trabalham então ele disse eu vou ali ter os sonhos as inspirações que Deus quer me dar que eu não posso ter enquanto acordado porque às vezes acordado eu sou cheio de muitas defesas contra o transcendente quando eu durmo eu estou desarmado então tudo que está ali fica muito exposto ao que Deus quer me atingir Deus dá os seus enquanto eles dormem exatamente e bispo é interessante que hoje em dia tem muita gente valorizando muito a hora que você acorda e a própria Bíblia diz os fins são melhores do que os começos é bem melhor como você dorme do que como você acorda isso dá para provar cientificamente tem alguns livros que falam sobre isso inclusive é importante criar rituais fechar as cortinas criar um ambiente propício vestir-se adequadamente ter uma cama você vive ali um terço da sua vida em uma cama então você tem que ter uma cama uma cama de verdade muito importante que você se prepare para dormir o dormir ele envolve três coisinhas é o ecológico que é o ambiente o orgânico que é a estrutura cerebral e o emocional se esses três estão desregulados você não vai conseguir dormir então precisa pensar em tudo isso incrível Márcio um filme bispo de bate pronta sim um filme não fala do batman tem tantos mas um filme que eu uso muito é a cabana por mais que o autor no futuro depois ele escreveu um livro escreveu antes o livro o filme é ótimo não mas depois ele escreveu um livro sobre como alguma coisa contra Deus depois mas o filme a cabana ele mostra uma realidade da vida das pessoas que precisam ressignificar o personagem principal ele encontra Deus na figura de uma mulher porque ele tinha um problema com o pai e quando ele resolve com o pai ele vê Deus na figura de um homem então para mim o que mais mexe comigo é a cabana o filme é incrível o filme é realmente o autor ele se torna um universalista no sentido teológico da palavra que eu não tenho como explicar aqui que eu estou em um outro tema mas o filme vale muito a pena assistir uma canção deixa eu ficar nesse lugar todos os dias um sonho um sonho é de terminar minha vida fazendo o que eu faço e transferir isso para o meu sucessor de forma plena assim ver o meu sucessor ter o privilégio de ver o meu sucessor a minha sucessora fazendo o que eu faço antes mesmo de morrer um arrependimento de não ter conhecido tudo isso antes eu demorei 35 anos tem eu tenho 45 anos hoje tem 10 anos que eu dei essa virada de chave uma experiência com Deus em Israel quando alguém chegou para mim eu me lembro exatamente que eu estava eu tinha pedido licença do serviço público e eu fui para Israel e tinha ido para Israel porque eu tinha pedido licença e eu falei não tem nada para fazer vou para Israel foi a primeira vez e aí a gente estava embarcando para Israel e alguém bota a mão no meu ombro eu nem sei quem é e essa pessoa fala assim você saiu de um lugar que você não vai voltar e eu guardei aquela frase deve ter sido um anjo essas vezes as pessoas falam com a gente e some você fala assim será que era humano então assim tem várias boas experiências mas essa foi a que veio na minha mente agora que incrível gente eu estou aqui conversando com Márcio Michele e é um grande prazer Márcio falar com você um tempo extraordinário essa conversa podia durar aqui dias mas não deixe de clicar no sininho não deixe de assinar meu canal envia essa mensagem para o maior número de pessoas e comenta comenta coloca aí os seus pensamentos sobre tudo o que foi dito Márcio muito obrigado obrigado que honra estar aqui com o senhor então até a próxima até o próximo JB Cash vejo você e aí e aí Legenda Adriana Zanotto